E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui do melhor iPhone pra você comprar na categoria usado e na categoria custo-benefício, aquele iPhone que vai te entregar uma excelente performance ainda em 2024, que ainda vai receber atualização por pelo menos mais dois anos, tá bom? E a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo do iPhone 11, que tá aparecendo aí com preços muito legais, lembrando que eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado desse vídeo pra você comprar o seu, então dá uma olhadinha lá, sempre separa os melhores preços, links verificados por nós, porque a gente sabe, né, quando a gente compra um iPhone 11, um iPhone usado, a gente precisa comprar numa loja confiável, então deixei o link aí pra vocês na descrição. O iPhone 11, ele vem com o chip A13 Bionic, câmera de 12 megapixels e tá aparecendo aí por preços bem legais recentemente. Lembrando que o iPhone 11 foi anunciado e lançado lá em 2019, o preço dele, lembrando que o iPhone 11 é um smartphone premium, já foi aí o mais topo de linha da Apple, né, lá em 2019, ele veio com preço de mercado de 5 mil reais, tá? Mas tá aparecendo aí sempre por volta de 2069, quando você compra a vista, também tem algumas outras promoções em que você consegue comprar em até 10 vezes sem juros, vou deixar o link aí na descrição pra você comprar, tá bom? Geralmente no mercado livre tá mais barato, mas eu vou fazer aqui uma curadoria e mandar pra vocês aí na descrição. E afinal, vale a pena comprar o iPhone 11 agora em 2024? Ele é um smartphone destinado a consumidores que procuram ótimas câmeras, design elegante, sistema operacional com excelente suporte de software e também resistência à água. Aqui tem uns detalhes, né, com relação a software, pelo menos mais dois anos de atualização, E com relação a resistência à água, por mais que ele tem resistência à água, eu não colocaria ele, não jogaria ele na piscina, assim como eu já fiz várias vezes aqui com vários smartphones no canal, não jogaria ele na piscina, nem nada do tipo, porque ele é um iPhone já um pouco mais antigo, então talvez a resistência dele não seja tão grande. Mas, você pode ficar tranquilo, que se caso você tiver algum acidente de derrubar, por exemplo, um copo de água no celular e etc, mesmo que ele já tenha um tempo de mercado, você não vai ter problemas aí com relação a isso, tá? A tela dele é uma Liquid Retina IPS de 6.1 polegadas com resolução de 1792 x 826 pixels, e dentro dele tem um A13 Bionic, aliado ali com 4 GB de RAM, 64, 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Aí vai depender um pouquinho da sua utilização. O link que eu deixei na descrição, você pode escolher o tamanho ideal para você. Eu recomendo sempre a versão de 128 GB, porque está na metade ali, né, entre os 64 e 256 GB, geralmente tem o melhor preço aí, custo-benefício. Embora, se você quer só usar ali para redes sociais, básico, para fotos, se você utiliza bastante armazenamento em nuvem e etc, a versão aí de 64 GB talvez já seja o suficiente para você. Ele tem duas câmeras na traseira, ambas de 12 megapixels, a principal com estabilização ótica de imagem, e a secundária grande-angular com campo de visão de 120 graus. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal em que o iPhone 11 foi a câmera do canal, né, o dispositivo que estava gravando os vídeos aqui do canal. Então, realmente, dá para você usar, inclusive, para entrar no mundo da Apple, né, eu sempre falo, existem aqueles iPhones que você vai comprar primeiro, antes de comprar e investir, talvez, num iPhone mais caro e etc. Então, o iPhone 11 tem essa característica, tá? Ele tem a câmera frontal de 12 megapixels, ele tem ali o notezinho, né, que saiu só agora nas últimas famílias, e ele vem aqui com uma bateria de 3.110 mAh, tá? Essa bateria vai durar um dia, lembrando que na descrição, o link para você comprar, que eu deixei aí para você comprar, ele já vem com bateria acima de 80%, que vai garantir que você tenha um dia longe da tomada em uso moderado, tá? Se você for usar um usuário muito hard e etc, aí pode ser que você precise carregar ele durante o dia, no finalzinho da tarde, né? Então, fica aí esse detalhe, tá? Mas é uma bateria excelente, números na Apple é um pouquinho diferente do que na Samsung, tá? Porque a Apple tem um sistema mais otimizado com relação à bateria, se você for um usuário intermediário, tranquilamente, um dia longe da tomada. O aparelho, ele tem suporte a carregamento, que na teoria eles chamam de rápido, mas não é, é de 18 watts, tá? E o aparelho também chega com 4G, ele não tem 5G de fábrica, tá? Então, tem esse detalhe, se você usa 5G, precisa de uma internet móvel mais rápida, embora aqui no Brasil ainda não seja uma tecnologia amplamente, né? Instalada aí em todas as cidades, etc. Não tem 5G, 4G, o que já é o suficiente, na nossa opinião. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, tem NFC, Face ID e alto-falantes estéreo, tá? Então, é um smartphone topo de linha, um excelente, acaba sendo até hoje em dia um excelente custo-benefício, para quem deseja comprar um smartphone da Apple. Falando um pouquinho sobre a ficha técnica do iPhone 11, ele veio lá com o iOS 13, o iOS 14, hoje em dia ele já está com o iOS 17 e vai receber pelo menos o iOS 18 tranquilamente. Processador A13 Bionic, vai rodar todos os jogos tranquilamente, eu já trouxe até vídeos aqui no canal, se você não assistiu, dá uma olhadinha, vídeos aqui no canal mostrando como que é os jogos nesse smartphone, roda tudo tranquilo. Memória RAM de 4GB, armazenamento vai de 64 a 256, aquele joguinho que eu falei para vocês, recomendo a versão de 128. Se você é um usuário que vai precisar um pouquinho mais de memória, etc., 128 é o suficiente. Se você vai usar para coisas mais básicas, talvez só uma rede social e etc., aí 64GB também vai te atender. E 256 eu já não acho tão necessário, o valor fica bem caro, e aí eu talvez te recomendaria para outros smartphones. A tela é uma retina IPS de 6.1 polegadas, câmera principal de 12 megapixels, abertura de foco 1.8, dá para usar para você tirar fotos, gravar vídeos para a rede social tranquilamente e para utilizar no dia a dia. A câmera é de 12 megapixels, uma bateria de 3.110 mAh, o que vai ser o suficiente também para você ter um dia longe da tomada. E aí, gostou desse vídeo? Quer comprar o iPhone 11 com o melhor preço da internet? Dá uma olhadinha na descrição, no comentário fixado que eu separei para vocês, as melhores ofertas. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para acompanhar aqui todos os vídeos. E se você quiser que a gente faz algum teste específico com o iPhone 11, conte para nós aí nos comentários também, que eu sempre levo em consideração o comentário de vocês para criar conteúdo aqui para o canal. É isso, eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho